Bota a punheta do Lucas Paquetá, não pode? Esse não pode. Então vamos lá, craque Neto. Dia de tudo menos bola. Olha esse cara, o morador do Recife. Multado em dois mil reais por promover festas. Morador deposita vinte pau. Crédito para as próximas. Ah, tem des... Agora que eu entendi. Ele levou umas meninas lá para fazer umas festas. E aí foi multado. Em dois pau, que deve ser o condomínio dele. É prédio de luxo, lá no Recife. É, não, deve ser o condomínio dele. Cada condomínio, a torre gêmea. É. Aí ele fez a festa, tomou dois contas, ele depositou mais dezoito. Então quer dizer que ele vai ter mais? Mais nove festas. Então vocês, condomínios, gostaria de dizer para vocês que vai ter mais nove festas. É, vai ter que aguentar. Mas eu não sei se no meu condomínio dobrado as coisas. Tipo, você toma uma multa. Aí você é reincidente. Então, mesmo assim, dá para fazer mais algumas aí, né? É, por esse prédio, velho. Parabéns para ele. Que você seja muito feliz nessas nove festas. E se quiser me convidar, eu gostaria muito de ir. Eu pago a passagem, vou e também a gente vai estar aí. A gente pode ir. Pô, bate o linho pra mim aí, irmão. Olá, Neto. Pô, aquele assunto que a gente passou esses últimos dois anos falando, mas o Estado de São Paulo não registra mortes por Covid em 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia. O que você pensa? Acabou a pandemia? Não, não acabou a pandemia, até porque na Holanda já teve lockdown. De novo, né? De novo. E a gente precisa tomar a terceira dose. A gente precisa saber que a maioria das pessoas que estão com Covid é porque não tomou a vacina. Não tomaram a vacina. Então, por favor, gente, não caia nessa. Não vai nessa onda, não vai nessa vibe dos negacionistas em relação à vacina. Todas as pessoas que vêm morrendo de Covid em todos os lugares do mundo, inclusive aqui, é porque não tomou a vacina. Então você precisa se vacinar. É verdade. Tá provado aí. E eu já disse isso e vou repetir. A vacina vai ser uma coisa constante, igual a gripe. Todo ano tem que tomar. Eu não sei se todo ano, a cada dois anos. Pelo menos os cientistas estão falando isso. Ricardinho das Embaixadinhas. Ô, Ricardinho, conheço ele, Cascão. Completou 33 horas de embaixadinhas em São Paulo. Eu conheço ele. Lá na Praia do Gonzaga, em Santos. Eu conheço ele, cara. Olha, ele já tá... Vinesbook. Ele já tá velhinho, desganhento, cara. Olha lá, rapaz. Pô, o Ricardinho é um dos monstros sagrados. Pô, vamos trazê-lo um dia no programa? Olha a ideia. Ele faz o... A gente faz o programa e ele uma hora fazendo embaixadinha. Pra ele seria do caralho. Seria uma teta. Se ele ficou 33 horas, vamos trazer o Ricardinho pra que ele possa vir aí. É um cara legal pra caramba, gente boa. Você vê, mesmo acima do peso, ele já meteu 33 horas. Então ele ficou um dia, 24 horas. Ficou mais... Um dia e nove horas, se você não estiver errado. Esse cara é um monstro. Pô, esse é o rei das embaixadinhas. Mas que depois ele até desmaiou. É difícil, né, cara? Fazia até xixi fazendo embaixadinha. Às vezes o cara... Tudo bem, mas pode usar fralda também. Coisa que o Veloso usa quando o Palmeiras joga. Olha lá, o Correio Brasiliense. Eduardo Bolsonaro critica Moura por comer... Que é o Wagner Moura, o ator. Por comer camarão no MTST. Alimento foi doado. Só dizer pra ele, primeiro, pra quem... Pra família que compra a casa de 6 milhões. E dizer que é muito mais barato o camarão lá, onde o Wagner Moura. Que é um baita de um ator. Um baita de um cara. Fez o filme agora Marighella, né? Independentemente da... Ele é PT. Isso. Eu não sou. Deixa bem claro. É de esquerda, né? Ele é esquerda, ele é esquerda. Talvez... Eu gosto do Boulos, só na verdade. Adoro Boulos. E aí, quando ele critica que uma pessoa está comendo um camarão... Mas é melhor você comer um camarão do que você deixar as pessoas sem comida. A gasolina é cara. Agora, você come camarão todo dia, irmão. E com o nosso dinheiro, diga-se de passagem. Porque quem paga os deputados, quem paga somos nós. E tenho certeza que no avião, quando eu viajo, quando a minha família é do Wagner Moura, a gente não leva família, não leva parentes, a gente não leva todo mundo, não. Pra passear de graça. Pra passear de graça. A gente paga o nosso bilhete. Eu sempre paguei o meu bilhete. Ex-corretor que inspirou o Lobo. Você já viu esse filme, O Lobo, de Wall Street? Com o bonitão lá, o... O Leonardo DiCaprio. Esse cara é um dos maiores atores que eu vi na minha vida. Ele disse ter gasto 11 milhões de reais em sua despedida de solteiro. Você fez despedida de solteiro na época, não? Você lembra? Do meu primeiro casamento, não. Você jogava, né? Eu jogava. Do segundo, não. Você já era meu amigo. Não sou muito isso aí, não, cara. Eu acho que todo mundo pode fazer festa. Como a mulher, hoje as mulheres vão casar, elas fazem despedida de solteiro. Vão lá nos Gogoboy da vida. Cara, se ele tem dinheiro, qual o problema dele gastar 11 milhões? Mas assim, 11 milhões dá pra fazer uma festa boa, né? Não sei, 11 milhões de reais, né? Vou deixar bem claro. Pra ele, 11 milhões de reais são uns 2 milhões de dólar. Também dá pra fazer um negócio legal. Tô falando em termos de dinheiro, porque o cara é americano, né? Deve ser milionário, é. Deve ser milionário. Cara, eu acho do c******. Não sei se é milionário ou deixou de ser, porque ele é o segundo filme, eu acho que o cara quebrou, né? Mas quebrou, mas pelo menos fez a festa, né? Aproveitou a vida, com certeza. Cobra gigante passeia na frente de câmera. É G1? É, do Amazonas, a rede amazônica. Pô, um abraço pra todo mundo lindo, que por sinal é muito melhor você ir pra Manaus. Conhece um estado incrivelmente maravilhoso. Aí depois, 4 horas, você tá aí em Orlando. Bonitinho. Legal, mas lá, ó, em Manaus tem cobra gigante. Põe aí, buscou a cobra aí, ó. Você quer ver a cobra? Então. Pera aí. Não, não, não. Não, não, pera aí, eu vou mostrar pra você. Os caras viram a cobra lá, mano. Pera aí, pera aí. Não, 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 obrigado, eu não quero ver a cobra, não. Se eu ver a cobra, essa cobra é jiboia. Jiboia não é de cidade, hein? Deixa eu te falar, sabe por que eu entendo isso? Porque eu assisto aquelas coisas de animais, o que eu mais gosto de fazer é assistir sobre os animais, porque os animais ensinam mais a gente do que o ser humano. Então, ela é uma jiboia, tá vendo o tamanho dela, Cascão? Ela deve ter uns 4 metros, velho. Após o passageiro a reclamar de demora, o motorista se irrita, desce de ônibus e vai embora. É mole. Deixa eu te falar, eu sou assim, Garcia. Belo Horizonte. Cara, você é sacanagem, eu acho que eu... Cara, desculpa, eu sou assim, cara. Tolerância a zero, você é saraiva mesmo. Eu sou saraiva, mas tipo assim, ó, o negro enchendo o saco, o cara trabalhando desde as 6 horas da manhã, que é difícil dirigir um ônibus como esse, aí vem uma passageira reclamando, reclamando, ó, minha senhora, por favor, tá tudo bem, você tem que parar aqui, pá, pá, pá. Aí ele pegou a bolsa dele e foi embora. Pô, sensacional. Hamilton repete gesto de ser e festeja com bandeira do Brasil. Ah, fiquei feliz, cara. Como você viu aí a corrida? Ah, primeiro eu achei que o menino foi muito legal de ter levado a bandeira do Brasil, né? Numa expectativa disso, você vê que ele sai vibrando lá o menino, né? É. E aí ele pega a bandeira, coloca na mão direita. Você acha que o Hamilton planejou isso ou... Não, não. Foi espontâneo? Não, não, não. Ninguém planeja ganhar uma corrida como essa. Ninguém planeja nada, ele nem conversou com o cara dali, né? E foi muito legal. Foi a ideia do menino mesmo. Na verdade, o menino levou a bandeira e tudo conspirou, porque eu não acredito em sorte e nem em azar. E tudo conspirou pra isso, né? Mas foi bonito, né? Na verdade, foi muito legal, porque a gente ficou com saudade. Sérgio Maurício arrebentou. Max Will, Rubinho. Todos os caras, muito gente boa, que merecem o sucesso. Reginaldo Leme, pô, chorou. Foi muito legal. Agora, o importante é que a banda tá humanizando a Fórmula 1 de volta, que eu acho legal pra caramba. O público se revolta com o comentário de Luciano Huck sobre peso de Marília Mendonça. Sem noção. O que que ele falou? O que ele falou é que elas tinham gravado com ele algumas semanas antes. Porque as três estavam magrinhas. Metade delas. Então foi um comentário meio, digamos assim, gordofóbico. Na verdade, eu já não suporto esse cara. Eu acho que as pessoas usaram tanto a morte dessa menina. 26 anos. Eu não tinha conhecimento do sucesso dela, entendeu? Ela estava bonitona mesmo. Independentemente se ela estava gorda, magra, se ela... Não importa isso. Ela era uma baita de uma cantora. Não, e compositora. Então eu não sabia, sinceramente, eu não sabia o tanto que essa mulher era importante pro Brasil. Eu não tinha noção. Eu só tive noção depois que ela veio a falecer num acidente de trágio como esse. Agora, quando um gênio da televisão, quando um cara como esse aí, né? Coloca, elas estavam tão magrinhas, quer dizer, se ela estivesse gorda, então ela não ia morrer, né? É, é, é... Sabe? Não foi bem o que ele quis dizer, mas ele fez um comentário... É, e não precisa... É, não precisa... Elas vieram gorda outro dia, agora estão magrinhas. É, então, sabe? Então, o que eu acho, eles usam muito, né? Mas passa batido pra mim. Vamos lá, e pra finalizar, caixas de peixe surgem no lugar das malas no aeroporto. Foi um erro de logística. Bizarro, né? Isso é bizarro, isso aí eu pego uma... De peixe? Uma caixa de peixe. Que bom, que bom. Mas tinha alguma coisa dentro do peixe? Tinha os peixes dentro lá. Mas é, acredito? Aí o pessoal ficou sem a mala durante algumas horas. Mas fica no celular, né? Aí eles ficam no celular, falam, mãe, tá passando as malas ruas aqui. Aí não sei o que, essa mala é minha. Aí pegou a mala, aí tava peixe. Aí tá tudo certo, f***-se, né, pessoal? Então f***-se. Então chegamos ao fim de mais um Tudo Menos Bola. Semana que vem tem mais. Entra aí, youtube.com.br Crack Neto 10. É isso aí. Você nunca bateu uma brunha? Já, mas nunca nunca. Mas você pensava na sua mulher? Você pensava na professora? Você pensava em quem? Ah, na verdade eu já pensei em várias, né? Porque acho que a maior parte das punhetas vem quando a gente ainda é solteiro, eu imagino. Garoto. Quer dizer que então se você é casado você não pode bater o apunho e pensar em uma outra pessoa? É, pode. É, pode. Mas as mulheres ficam bravas, né?